Fala aí meus queridos do nosso Doce Realidade, eu sou o Natan aqui de Ribeirão Pires de São Paulo e estou aqui mais um vídeo com vocês do canal Doce Realidade, aqui onde você encontra receitas de confeitaria resenhas de produtos e também o prova é prova, esse quadro aqui onde eu provo as novidades do mercado e também tem vídeo de mercado, então acompanha o canal todo dia em um vídeo novo, toda semana em novidades para vocês chegou um produto também aqui no Brasil, que só existia lá na gringa, sim, é o Salgadinhos Takis eu não sei se vocês vão me falar, eles são salgadinhos que são tipo rolinhos bem picantes e eles tem três níveis de picância, para quem ama pimenta, esse aqui é o salgadinho bom, eu vou começar então com o primeiro aqui mostrando para vocês, tem o Hot Chili o Salgadinho Takis Hot Chili, é o Salgadinho de Milho sabor carne grelhada picante com especiarias ele é o nível de picante menor dos três, tá, esse aqui ó tem o segundo, que é o Explosion, que é o Salgadinho de Milho sabor queijo picante é o Explosion aqui ó, vocês e temos o mais picante, que promete ser o extremo de todos, o Fuego o Fuego é sabor salgadinho de milho sabor pimenta com limão certo? e nós vamos provar nesse vídeo gente, eu não sou muito fã de muito pimenta, tá mas eu acredito que deve ser gostoso, vou começar pelo mais fraco de todos, que é o Hot Chili lembrando gente, que eu fiz um vídeo também de cereal da Kit Kat, que só existia lá na gringa e até aqui no Brasil também, alguns produtos começaram a chegar no Brasil porque antes só existia lá nos Estados Unidos, Europa e agora começou até aqui no Brasil também então, bora pro Salgadinho Sweet Chili, pra sabermos como ele é então, na verdade, Hot Chili, pois dá é tanta coisa na cabeça, que esse quadro é uma delícia, né quem não gosta de Prove a Prove, deixa nos comentários, coloca a hashtag Prove a Prove aí se vocês gostam desse quadro, e se vocês têm alguma sugestão pra esse quadro que ele é um quadro que eu gosto muito de fazer aqui no canal é, eu como muita coisa nova também olha, umas palitinhas assim, ó vamos ver ele é um rolinho tipo um Doritos, tá é o o Doritos Dipas, pra quem não lembra é tipo esse e é enroladinho, ó como se fosse Doritos enrolado, tá vendo não é tão picante não, é bem suave uma delícia por sinal, gente, eu gostei muito mas é gostoso e atrás mostra os dois sabores também, ó caso você for querer provar eu vou dar uma nota 7 eu vou dar uma nota 7, tá que você nunca comi salgadinho, né sabia que a gente ia só lá fora, mas tô gostando interessante agora o o Explosion, né que é sabor queijo picante vamos ver como ele é não esqueça não esqueça deixar o like compartilhar esses vídeos aqui para trazer mais novidades eu sou muita coisa gente mas aqui não chega na minha cidade quem quiser ajudar enviando alguma coisa entre em contato comigo que eu faço um vídeo sim, tá bom esse é o Explosion queijo picante, tchau nossa, gostoso mais ardido mas é gostoso aquele petisco nossa, que deliciado que deliciado, picante e agradável ele é picante olha é muito bom olha muito bom muito bom esse merece nota 10 eu gostei muito mas sempre que tiver eu vou comprar muito bom ele é meio picante vou até tomar um piracanjuba esse daqui ó de mamão com maçã que ele é uma delícia também gente ajuda como ele tem leite ajuda a tirar o paladar do picante e vamos provar o outro né nossa, mas meu favorito muito top agora vamos pro que promete ser ardente da alma que ele até tá aqui no nível extremo ó o fuego nossa, já provi um que é bem picantezinho vamos ver esse né ó gente ele é bem vermelho ó bem vermelho mesmo uau uuuh forte que de soio eita humm muito bem forte nossa nossa humm esse aqui é forte esse aqui é forte mas é bom se você tomar alguma coisinha junto nossa ele fica na boca é o meu leite ó eita coisa picante meu deus nossa uuuh ardido ardido gente eu não tô mentindo não vocês prova aí deixa nos comentários que esse aqui que queimar a alma a língua vai ter nossa os três cumprem realmente a proposta que fala sim é um é suave um é meio esse aqui do meio foi o que eu mais gostei ó nota 7 nota 10 pro do meio esse eu vou dar 7 porque esse aqui eu não aguentei não até agora picando a língua gente não dá ó quem gosta de pimenta compra o fuego quem gosta de ficar com a boca ardida compra o fuego quem gosta daquele lá daquele toque suave da pimenta mediano compra o explosion quem gosta só daquele toque suavinho que já é fraco pra pimenta compra o mas o meu favorito é esse aqui gente esse foi o vídeo então ó deixe um like e ó até agora que forte esse fuego eita tchau gente